Começando mais um vlog aqui aleatório, a bebê está dormindo após mamar, eu vou mostrar algumas leituras que eu terminei recentemente, já mostrei ali no Instagram, a primeira foi esse diário de guerra da Engelborg Barman, Engelborg Barman é uma escritora, foi uma escritora austríaca, já tem coletânea de poemas dela traduzidos no Brasil, o romance mais importante dela, Malina, também foi traduzido no Brasil há muito tempo, década de 90, acho que a editora Sepione, eu coloco na descrição o nome das tradutoras porque eu não me lembro, esse aqui, o diário de guerra, na verdade foi um trecho da estilografado que foi encontrado, de um diário que ela manteve na juventude durante a segunda guerra, esse diário provavelmente era escrito à mão e aí essa parte foi destilografada, editada, enfim, ninguém sabe quem fez isso, provavelmente a própria Engelborg. Esse livro pode ser um pouco enganoso porque ele é bem fino e o próprio diário de guerra mesmo não é nem um quarto desse livro, a maior parte do livro são cartas que ela recebeu do Jack Hamish, que é um soldado britânico que ela conheceu, uma parte do diário que é a que me interessa é bem pequeno, mas é bom ouvir a voz dessa adolescente que já é uma adolescente ali se rebelando contra o estado de coisas e o que os adultos ou a família representava naquela época, né, porque o pai ele era, foi, desde 32, era filiado ao partido nazista. É interessante ouvir essa voz meio desafiadora e também pensar alguns elementos que a gente já encontra nesse diário que podem ser encontrados na obra posterior dela, inclusive temos um ótimo pós-fácil nessa obra, acho que a coisa que mais vale a pena nesse livro é o pós-fácil, da pessoa que organizou essa edição, que tenta encontrar alguns desses elementos, mas a maior parte do livro são essas cartas do Jack Hamish, que na verdade era um jovem austríaco que conseguiu emigrar a tempo para a Inglaterra, virou um soldado e ela o encontra depois que a guerra termina e a Alcestal ocupada, ela o encontra, eles ficam amigos, discutem literatura e tal e depois ele continua amigo dela, ele emigra para a Palestina e ele manda cartas para ele, então nós temos as cartas que ele mandou, mas nós não temos as cartas que ela escreveu a ele, né? E tá, eu acho interessante como um documento de guerra, mas assim mais para pesquisadores ou pessoas meio obcecadas pela autora. E também nessa onda Engelborg Barman, eu li essa biografia aqui, Quem foi Engelborg Barman? Uma biografia em fragmentos, escrito pela crítica literária alemã Ina Hartwig. É bem interessante essa biografia porque são oito capítulos que são escritos na forma de ensaios e cada ensaio, cada capítulo gira em torno de um tópico da vida da Engelborg, por exemplo, a morte, que é uma morte meio mítica, assim, a relação dela com o pai, a relação com o pau de ser lá, o início da carreira, enfim, temas prementes. Uma questão que não é abordada aqui porque a época em que essa biografia foi publicada, esse material não estava disponível nem para pesquisadores, é a relação dela com o escritor Max Frisch, né? Essa biografia foi publicada em 2017, as cartas dela com Max só foram liberadas e publicadas agora em 2022. Então, assim, nessa época não tinha, o pesquisador não tinha acesso a essas cartas, a esse material, e ainda mesmo faço questão de não escrever sobre essa relação justamente porque ela não tem esse material. E ela, em entrevistas, disse, esse foi um grande lacuna na biografia e eu escrevi ao redor dessa lacuna, eu pesquisei ao redor dessa lacuna e até descobri que essa lacuna, na verdade, talvez não existisse. Achei interessante. Eu gosto da postura dela ao escrever, que lembra um pouco a da Janet Malcolm naquele livro A Mulher Calada sobre a Sylvia Plath, também isso, que a autora se coloca nessa biografia como pesquisadora, como subjetividade que influencia aquele material que ela está organizando e também a forma como ela vê o material que ela avaliou, né? Ela se fundamenta muito em entrevistas com pessoas que conheceram a Inebo, e ela não toma essas pessoas como testemunhos, né? Ela toma com visões subjetivas sobre fatos que podem ter uma memória falha, enfim, podem, pelos próprios sentimentos, estarem influenciados a falar determinadas coisas que não necessariamente são mentiras, mas que são uma visão subjetiva dos fatos. E aí eu achei interessante isso. Um dos capítulos é justamente ela relatando diferentes entrevistas, não é uma transcrição das entrevistas, é um relato, um conto, um relato mesmo das entrevistas, do que se passou, se fosse um artigo, se fosse um artigo curtos. E eu achei interessante isso, e ela dizer que muitas pessoas entrevistadas até hoje ainda estão descobrindo ou tentando lidar com o que a Inebo significou na vida deles. Eu achei interessante essa visão. Eu acho muito gostosa de ler essa biografia, para quem talvez conhece a autora e essas questões, talvez ache que a biografia não traz nada de novo. Eu acho que é mais a forma como é escrita, dessa forma ensaística de um autor que busca responder uma pergunta, mas não a responde, traz mais perguntas do que respostas. E ainda tem uma visão de crítica literária sobre muitas questões. Ela vem trazer interpretações sobre alguns pontos da obra da Inebo que podem encontrar ressonância em fatos biográficos da Inebo. Então eu achei interessante também esses pontos, embora não concorde com algumas dessas interpretações da Ine, enfim, isso é normal. Mas eu acho interessante quando a autora se coloca dessa forma também. Gostei muito do livro e recomendo para quem quer conhecer aí quem foi Inebo. Bom, esse é o início de um vlog, eu não sei ainda o que eu vou ler em seguida, provavelmente eu vou ler um outro livro biográfico sobre os filhos mais velhos do Thomas Mann, Klaus e Erika Mann. Aqui são Filhos e Escritor, Amor, Traição e Drama, o Círculo ao Redor de Klaus e Erika. Esse autor aqui, Amor, é bem conhecido por escrever biografias diversas e de pessoas diversas. Esse título aqui, esse subtítulo, né, eu acho meio assim, meio chamativo demais. Mas eu gosto, eu gosto dos dois, né, eu gosto da história do Klaus e da Erika. Então, provavelmente eu vou pegar esse livro aqui. E é isso, vamos ver se eu continuo esse vlog. Tchau. O bebê tá dormindo aqui e o cachorro tá dormindo ali no sofá. Um livro que eu comprei recentemente, As Outras Constelações, esse é da editora Relicário, uma tradução de autoras do romantismo alemão. Ao que parece, é a primeira vez que essas autoras foram traduzidas para o português no Brasil, parece que há uma pequena introdução biográfica à autora, e o trecho de obra traduzido. E assim vai. Achei bem interessante, eu gostei muito dessa capa. Eu gosto muito das capas da Relicário. E sobre esse tema, eu tinha esse livro aqui. As Escrituras do Romantismo é um livro que oferece um panorama sobre o tema, né, o romantismo e as escrituras da época. E tem citações curtas de alguns dos trechos dessas escritoras e formações biográficas. Mas é mais um panorama de época. Então, são leituras complementares. Aqui são realmente os trechos por elas escritos. Achei bem interessante, pretendo ler logo. Sem assassino do cachorro com um brinquedo. O que? Mais uma atualização de leitura, bebê tá aqui. Peguei pra ler esse livro Filhos de Escritor. Tô a cerca de 40%. E ele começa com o noivado entre o Klaus Mann e a Pamela Wedekind. E dá saltos pra trás e pra frente o tempo todo. Então, começa com esse noivado. Depois a gente passa pro momento em que Thomas Mann e Katia Mann se conheceram. O casamento, o nascimento de Erika e Klaus. A infância dos dois. E depois passamos pra família de Pamela, né? O Frank e a Tilly, como eles conheceram. O relacionamento, blá, blá, blá. A infância da Pamela. E quando ela conheceu Klaus e Erika. A juventude deles. Depois passamos pra Mopsa de Anheim. Novamente outra filha de escritor. Tal como Pamela, tal como Klaus, tal como Erika. A Mopsa também passamos, primeiramente, pela vida dos pais. Como eles se conheceram. Uma vida deles, vida totalmente caótica, né? Assim, chega num momento dessa biografia que a gente nem sabe mais quem tá ficando com quem. Tá todo mundo pegando todo mundo. É bem doido. Os pais dos filhos de escritor. Nem é a geração dos filhos ainda, não. Então, aí vemos a vida dos pais da Mopsa. A infância dela. E aí, o momento que conhece Klaus e Erika. O que eles fizeram juntos, enfim. E tá nisso. Sua autor usa como fontes, ai que fofinha, livros que já haviam sido publicados antes. Livros de memórias, usos diários do Thomas Mann, principalmente nos trechos que o Thomas Mann vem expressar desejos eróticos com relação ao Klaus. Cartas, muitas cartas. Essas cartas são documentos originais que são mantidos no arquivo de Munique. Cartas entre Klaus e Erika. E Klaus e Pamela, Erika e Pamela, enfim. Mas na maior parte são livros que já foram publicados. Livros de memórias e outras biografias. A escrita me incomoda um pouco porque é cheia de clichês. Mas se você passa disso, é bem rápido de ler, bem dinâmico. É uma história, assim, gostosa de ler. Se você já conhece muito da vida do Klaus, da Erika, do Thomas, enfim, talvez não seja muita novidade. Mas é um livro, assim, tipo Ilha de Caras dos escritores clássicos da literatura humana do século XX. Achando isso. E outro livro que eu tô lendo dessa vez é de ficção. É De Uto Obscuro, do Thomas Hardy. Tô começando a terceira parte. Que livro delicioso, né, gente? É delicioso. Eu gostei muito do início do livro, quando o personagem principal nos é apresentado indiretamente. Numa cena em que o professor dele tá de mudança e chega esse menino, né? Porque o Judo era menino. Ali, naquele momento, e o Judo já com aquele sonho de estudar, de continuar estudando. E ele é um menino órfão, pobre, de classe trabalhadora. Então, pra ele estudar seria assim, né? Quase impensável nessa época aqui. E ele com esse sonho. E aí ele coloca na cabeça que ir pra cidade para a qual o professor está se mudando. Que é uma cidade que o autor coloca, cidade fictícia, mas baseada em Oxford. Seria assim, o sonho da vida do Judo. E assim, ele começa a estudar por conta própria. Pede de livros, assim, usados. E começa a estudar letras clássicas. Porque ele tem esse sonho de ir pra essa cidade. Só que esse sonho, ele vai ser um pouco impossível de ser realizado, né? Então, já na primeira parte, o Judo, quando é jovem, ainda se engraça com uma menina. Com uma garota, a rapela. É uma coisa, assim, apenas sexual. Mas Arabella quer casar com o Judo. Porque, por algum motivo, colocou na cabeça que seria um bom marido pra ela. E esse casamento não vai dar certo. Exatamente, assim, né? Os dois muito eludidos um com relação ao outro. E na segunda parte, o Judo, efetivamente, consegue ir pra essa cidade. Cujo nome eu já esqueci. Christmuster, acho que é isso. E vai lá, trabalha. E nessa cidade, ele descobre que tem uma prima vivendo lá. E ele se apaixona por essa prima. Só que ele ainda é um homem casado. Ele se separou da Arabella, mas não legalmente. Então, ele é casado da Arabella. E ele tá apaixonado pela Suu. E ele sabe que ele não pode ser da Suu. Porque ele é um homem casado, né? Ele não pode dar vazão a essa paixão. Mas, tudo que ele coloca na cabeça de fazer, ele não consegue, né? Ele sempre é atropelado por esses desejos, enfim. E tudo que ele coloca como ideal, muito perfeito, ele não consegue efetivamente executar. E aí, já na segunda parte, ele toma consciência, no final, da condição dele. Como é quase impossível pra um homem como ele realizar o sonho que ele tinha. Então, ele vem adaptar esse sonho. E vai tentar mudar e ter uma carreira eclesiástica. O que seria mais fácil pra um homem na condição dele. E aí, eu tô nisso. Comecei a terceira parte em que isso vai acontecer. Também é, tipo, um momento em que ele tenta renunciar. Mas isso não vai acontecer. E é isso. Eu tô gostando do personagem dele. De como ele é tudo trabalhado no auto-engano. Tem que estar sempre se auto-enganando com relação ao que é o ideal pra que ele faça, né? E as condições dele de atingir esse ideal. Livro delicioso, gente. É isso. Eu volto aqui com mais atualizações depois. Eu tô arrumando a minha estante. Que tá, assim, né? Lotada de livro. E eu decidi me desfazer de dois livros que são clássicos. Que eu tava me apegando a eles. Porque são as edições nas quais eu li esses livros. Mas eu sei que eu não vou relê-los nessas edições. Porque são edições muito chatas de ler. Letra pequena, pesada, edição super velha. Então, eu tenho esse aqui. O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil. Vou me desfazer desse livro, gente. Capa dura e tal. A edição que eu li. Tava me relutante de fazer isso. Mas vou desfazer por quê. Posso comprar uma edição muito mais bonita que essa. Muito melhor de ler. Além disso, o livro tá disponível em e-book. Eu acho melhor ler em e-book também. Se eu algum dia for reler. E, além disso, é super fácil de achar isso na biblioteca. Então, assim. Não tem porquê me apegar a essa obra aqui. Essa edição. E essa aqui também. Um clássico, né? No Max Frisch. Também me apegando a edição que eu li. Mas, assim. Edição de bolso. Já tá amarelada. É até gostosa de ler. Eu gosto dessas edições aqui, tá? Pepepe. Mas, assim. Mesma história. Posso achar na biblioteca. Fácil de achar em e-book. Fácil de achar uma edição melhor que essa. Então, eu vou doar esses dois livros. Lafona, de Otessa Mosfek. É escritora estadunidense contemporânea nascida em 1981. Esse é seu romance mais recente de 2022, do ano passado. Ela é mais conhecida pelo romance Meu Ano de Descanso e Relaxamento, de 2018, eu acho. E esse livro, em muitos aspectos, é bem diferente da obra dela. Primeiro, porque é narrado em terceira pessoa. Os demais romances são narrados em primeira pessoa. E são movidos por personagens que são um tanto excêntricos. Ou que têm uma voz marcante. Enquanto que esse livro é narrado em terceira pessoa. Também há uma diferença que os demais livros, eles têm um ar contemporâneo. E esse é um romance histórico. O que se passa em uma época que parece ser a Idade Média. Embora isso não seja mencionado. O primeiro aspecto que se percebe nesse livro é que, embora ele se passe em uma época diferente da nossa. Essa época é descrita de forma caricatural. Então, é quase como se fosse um filme B sobre a Idade Média, né? É mais parecido, talvez, com um livro com elementos de fantasia. Mas não é fantasia. Com elementos de fantasia do que exatamente um romance histórico realista. Ele vai seguir uma série de personagens de um vilarejo. Nessa época, parecida com a Idade Média, enfim. E é o vilarejo de Lafona. E um dos personagens centrais, o personagem Marek, é um garoto de 13 anos que é filho de um pastor de ovelhas. Está aí a capa, né? E esse personagem é descrito como se tivesse uma deficiência física. Ele tem a coluna torta, o formato do rosto diferente, enfim. E essa deformidade física, ela é descrita como sendo, tendo sido causada pelo fato de a mãe não querer ter tido esse filho. Ela foi estuprada pelo irmão. E aí ficou grávida e tentou abortar essa criança. Não conseguiu, essa criança nasceu. E a mãe fugiu. Esse é uma história que a gente descobre bem no início do romance. Mas o Marek mesmo não sabe que a mãe fugiu. O Marek pensa que a mãe morreu. Que o pai, que é pastor, que é o Jude, ele é o pai verdadeiro dele. Na verdade, não é. O pai verdadeiro desse Marek é o irmão da mãe dele, que é estuprou, enfim. Então, todo romance, ele vai se baseando em pequenas histórias, assim. Que os personagens, nas quais os personagens acreditam. E aí, logo depois, o leitor vem a descobrir que não, que esse personagem está se enganando. Então, o livro é meio que tecido em autoengano, nos diferentes formas de autoengano dos diferentes personagens. Então, nós temos esse menino que tem uma relação problemática aí, né? Acha que a mãe morreu e a mãe abandonou. E o pai também tem uma relação problemática com ele. O pai é bastante religioso, ele se automutila. O menino também se automutila, meio que sente prazer com isso. Prazer em se sentir iluminado por se mutilar. O pai bate no filho e o menino meio que gosta também desse tipo de violência. Então, tem toda uma relação problemática. E o livro todo é construído em relações problemáticas, né? De estupro, de violência, de violência contra a criança, de tentativa de aborto. E aí, só vai piorando. Também tem cenas em que vai haver uma seca no vilarejo. E aí, a comida vai faltar e haverá cenas de canibalismo, por exemplo. E a autora, ela não mede palavras. Aliás, o foco dela é o que há de mais grotesco. Fezes, vômito, sujeira, sangue. Tudo isso vai aparecer nesse livro. E esse efeito de acumulação desses aspectos mais primários e básicos do ser humano tem um efeito de chocar o leitor. E pelo fato de ser toda hora elementos assim, isso me cansou um pouco. Ficou parecendo uma coisa meio adolescente, sabe? Ai, meu Deus. Não pode falar de funções corporais, de fezes, de vômito. Tem essa coisa de meio querer chocar. Um pouco meio adolescente, assim. Achei cansativo. Eu acho os personagens também muito planos, caricaturais e não evoluem. Então, não tem aquele personagem que te leva na narrativa como nos demais romances dessa altura. Ela também explora tabus e preconceitos. Também com essa pegada de chocar o leitor. Isso fica cansativo porque meio que reforça esses tabus e preconceitos. Porque isso é explorado não de forma crítica, né? É explorado assim, meio como um adolescente mesmo, que quer chocar. Eu achei bem, vou dizer, imaturo, assim. Bem cansativo esse parte do romance. Tem uma personagem interessante no romance que é a personagem da Ina. Que é uma mulher, assim, já centenária. Ninguém sabe quando ela nasceu. Ela era cega. E aí, aos 40 anos, sem ter engravidado nem nada, ela começa a dar leite. E aí, ela meio que serve de... Ama de leite? É assim que fala em português? De todos os homens, todas as pessoas aí do vilarejo de Lafona. Com esse leite mágico. E quando ela amamenta os bebês, ela consegue enxergar. Então, tem esse aspecto de fantasia, de mágica na história, né? E ela é meio que a bruxa da história, feiticeira. Cura as pessoas com ervas e tal. Fuma maconha. E tem esse aspecto de amamentar. No momento que o Marek é adolescente, ele também foi amamentado com ela quando ela era pequena. No momento que ele é adolescente, ela já não dá mais leite. Ela já tá bem idosa. Mas aí, vários personagens da história continuam indo até ela pra amamentar, assim. Né? Fingir que tá amamentando pra se consolar. Então, tem essas cenas também. E aí, tem uma cena meio que de incesto. Uma cena de exploração. Meio que de pedofilia mesmo, da Ina com o Marek. Então, todos esses aspectos tabus, a autora coloca no livro. Como eu disse, pra mim, eu achei cansativo. Meio imaturo, na verdade. Então, tem isso da Ina ser essa bruxa e tal. Tem um personagem também que é do castelo da região. Enfim, o nobre da região que domina o vilarejo. Que é o Vilian. O vilão, né? O nome meio que brinca com a palavra vilão também. É que também é caricatural. Meio bufão, assim. O cara não tá nem aí. Quer saber só de diversão e comer, despeitar comida. Enfim, rouba a água do vilarejo. O que vem causar, piorar essa situação da seca. E todos giram em torno disso. O Marek, ele vai, por um acidente, parar nesse castelo. Meio que ser adotado por esse vilão. E aí, o jogo vai virar do Marek. E a gente vai perceber um personagem que no início parecia bonzinho. E no final, não é. Assim como a Ina, né? Ela, no início, parecia um personagem meio mágico visto de forma positiva. E no final, nós vemos só o lado negativo dela. Então, assim, nem o personagem se salva aqui nesse romance. E esse cordeiro aqui pro abate, ele é bem simbólico, né? Me parece que todos os personagens aí são colocados pro abate. Pela autora nesse romance. Eu não gostei, tá? Eu não... Alteça, eu sempre... Eu nunca fico muito fã de nenhum romance dela, assim. E esse aqui eu achei bem fraco pelos motivos que eu falei. Acho personagens planos. Muito estereótipo. O enredo também... Parece que ela tava escrevendo, assim, na hora o que vinha na cabeça dela. Colocava e depois não editou nada, sabe? Não tem nenhum compromisso com ficção histórica, mas também com fantasia fica meio estranho. Então, um livro que... É, a autora foi escrevendo o que vinha na cabeça dela e sem muito compromisso. Achei que faltou uma certa edição nesse livro, assim. Um trabalho com o editor teria sido legal. Mas é isso. La Fona da Autessa. O que rola de livros pra bebê. Vou mostrar aqui os livrinhos que a Anuki... Com os quais a Anuki brinca. Que são os livrinhos com contraste e textura. Coisas pro bebê manipular, né? O primeiro foi esse aqui, porque o bebê enxerga apenas contrastes, né? E tem esse barulhinho. Até hoje ela gosta de brincar com esse vinho. Até vou dar pra ela aqui. Tem esse aqui, que também tem barulhinho, mas aí já tem cores, já tem os bichinhos, né? A gente fala as palavrinhas com ela, mas também tem barulhinhos diferentes. Também gosto. Tem esse aqui dos dinossauros. Tem esse bonequinho que sai, né? Destacado. Vira um brinquedo. E aí cada um dos dinossauros. Tem espelhinho. O bebê adora espelhinho, né? E aí nas bordas do livrinho tem os rabinhos dos dinossauros. Enfim, tem umas texturas, uns barulhinhos que atraem o bebê. Esse aqui ela adora. Que vem o elefantezinho. E aí vira meio que... O livro é um cenário, né? Aqui a cobra mexe na cordinha. E aí vira um cenário. E o elefantezinho passa pela portinha. Enfim. Ela adora isso aqui. Tem o leãozinho. Coloca na boca, né? O bebê morde. Enfim. Bebês são leitores vorazes, né? Vocês sabem. E depois desse livrinho, ele vira um cenário de brincadeira, né? Você pode pegar um brinquedo aí, sei lá. Ela tem esse outro dinossauro. E aí vira um cenário. Então, o brinquedo evolui com a criança, né? Os usos se tornam mais complexos à medida que a criança demanda os mais complexos. Tem esse aqui que eu acho lindo. Também tem barulhinhos, texturas diferentes, cores diferentes. E aí também tem espelhinho, texturas diferentes. A princípio, a criança, o objetivo foi manipular essas cores, essas texturas. Depois aprender as palavras relativas aos elementos aqui. E depois vira um cenário de brincadeira, né? E alguns livrinhos, eles podem ser pendurados, assim. Isso é legal, né? No carrinho, no bercinho, enfim. No local que a criança fica. Esse aqui do navio também é bem legal. Ele abre aqui. Também tem esses elementos que saem, que a criança acha interessante, né? O bebê, no caso. Os peixes, mais um espelhinho. Elementos que mexem aqui. Barulhinhos, né? Cada um, aqui, por exemplo, tem esse barulhinho que o bebê adora. As texturas diferentes. A asinha. As patinhas que saem do livro, enfim. Esse aqui também, da mesma marca, gente. Essa marca só tem brinquedos lindos pra bebê. Você abre, ó. Aí vem o filhotinho. E o livrinho também vira um cenário de brincadeira depois, né? Barulhinhos que o bebê gosta. Esse aqui é um pouco mais, como fala, dinâmico, né? Porque tem o pintinho que sai do ovo. As asinhas. Aqui também, ó. Tem o pintinho. Aqui o sapo que come a mosquinha. Aí a mosquinha entra na boca do sapo. Mais espelhinho, mais surpresinhas para o bebê. E, por fim, esses que são livrinhos, né? Entre aspas. Em formato de bichinho. Esse aqui em formato de elefante. Também barulhinho. Aí você abre. Tem outros elementos aqui dentro. Uma baleia que faz barulho. Outros bichinhos. Aí acaba virando um bichinho também de estimação. E esse aqui que é um jacaré. Aqui tá preso. Tem que abrir. Gente, não sei se eu vou conseguir abrir isso com uma mão só. Peraí que eu vou abrir. Pronto, abri. Do lado de fora ele é um jacaré. E do lado de dentro ele vira um livrinho também. Com esses elementos que fazem barulho. Que escondem coisas. Enfim. Os personagens. O forno da abelha. Então, eu acho interessante que o livro... Os usos vão crescendo à medida que a criança cresce. E são esses os livrinhos aí da Anuki até agora. Ela também ganhou alguns que ela tem começado... Pelos quais ela tem começado a interessar agora. Só agora. Mas esses outros, assim, desde muito pequeno. Eu já mexi por causa do barulho, né? Das cores e tal. Esse aqui que tem a folha durinha, né? Porque senão não resiste a mãozinha do bebê. Tem sempre uma pergunta. Por exemplo. Linha, onde está você? Aqui. Girafa, onde está você? Aí a criança tem que achar o bichinho. Vai lá achando todos os bichinhos. Aprende todas as palavras na língua, né? E no final, criança, onde está você? E aí tem um espelhinho. Esse aqui é a mesma coisa. E aqui é só um livrinho com vocabulário de bichos que vivem no ar. E aí tem a foto do bicho e a palavra. Também para aprender vocabulário. Também papel grossinho. Bom, é isso e depois eu mostro mais outros livrinhos à medida que ela começa a ler coisas mais diferentes. Tchau. O Novo Eu, de Halle Butler, escritora contemporânea estadunidense, nascida em 1985. Esse livro foi publicado em 2019. É considerado um livro de ficção millennial. Ele vai seguir a nossa narradora, que é uma mulher de 30 anos, Millie, que está passando por um período de depressão profunda e não consegue organizar a própria vida. Ela não tem um emprego fixo. Quando ela conta essa história, ela está no emprego temporário em uma agência de design. Ela atende telefones e organiza alguns documentos, tarefas que ela considera abaixo da capacidade dela. Ela é uma mulher de classe média alta, tem pais que a ajudam financeiramente. E, enfim, sempre que ela entra em problemas financeiros, os pais vão lá e a ajudam. E o interessante desse livro é essa voz dessa personagem profundamente caindo em decadência realmente. Inclusive decadência física, né? Ela não se lava, as roupas estão furadas, desorganizadas e ela chega no trabalho e ela é hostil, assim, internamente. Ela é hostil àquele trabalho que ela considera abaixo dela, ela é pessoa educada em nível universitário e não conseguiu o emprego que ela considera que fosse do nível dela. Isso tudo é problemático. Ela é uma personagem com perspectivas um tanto problemáticas e ela tem uma voz completamente hostil. Hostil contra o mundo, contra o meio de trabalho, contra as tarefas que ela realiza, com relação às pessoas com quem ela convive e hostil, principalmente, contra si mesma. E isso que é o interessante do livro, mas é isso que é muito desagradável nesse livro, porque é uma voz muito real. Eu conheci uma pessoa que teve essa voz, assim, que é muito parecida com essa narradora. E não é uma pessoa fácil de se conviver, especialmente, mas não é uma pessoa fácil de se amar. Então, eu achei bem real e bem desagradável essa voz, porque eu identifiquei essa voz de uma pessoa que eu conheci. Mas é interessante e, talvez, representativo de uma certa experiência geracional, privilegiada, né? E há uma visão crítica com relação a essa narradora. A própria narradora se vê de forma crítica. É bem desagradável porque ela é hostil com relação a tudo e dá vontade, realmente, de você sacudir a personagem e falar que você não consegue fazer as tarefas mínimas, né? Você considera as tarefas abaixo de si mesma, mas você não consegue realizá-las, você quer realizá-las, né? Eu não gostei, porém, do enredo. Acho que não leva a lugar nenhum e o final é meio que um salto, assim. Traz uma ideia de circularidade, né? De uma pessoa presa em uma situação que existe, para além dela, uma situação geracional, uma situação estrutural de como o emprego é efetivado nesse mundo que ela habita e de como as expectativas não são medidas de acordo com essa estrutura, não são recebidas por essa estrutura na qual a personagem vive, né? São expectativas muito maiores do que aquilo que ela pode realizar na vida, efetivamente. Porém, eu achei um final, assim, meio... O bebê está aqui, brincando. Um final meio jogado, assim, sabe? Parece que estava com pressa a escritora e jogou esse final. Então, eu achei o final, assim... Pode ser que traça essa visão crítica, mas, assim... Achei meio corrido o final das últimas páginas. E uma voz repetitiva, né? Então, se você cansa dessa voz, esse livro aqui não é para você. Mas eu achei a voz autêntica. É isso. O bebê está me chamando aqui, então... A nova eu, ou o novo eu, de Hallie Butler. Vou fazer uma receita desse livro aqui que eu ganhei num sorteio da editora. É um livro de biscoitos, melhores biscoitos de Natal. Mas não são receitas particularmente natalinas, assim, pelo sabor, não. Porque aqui no Advento, essa tradição de fazer biscoitos, receber pessoas, é bem forte. E aí, eu vi que tinha um biscoito que eles dizem que é brasileiro. Aqui é a foto do biscoito. E é de amêndoa e limão. Vocês me digam aí, vocês já viram um biscoito assim? E eu vou tentar fazer. E aí 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 Tô voltando da biblioteca, fui com a bebezinha no Sling, peguei um livro legal na biblioteca, vou mostrar quando chega em casa. O livro que eu peguei na biblioteca foi esse aqui, Rebeldes Fabulosos, os primeiros românticos e a descoberta do eu. A autora Andrea Wulf é uma autora alemã, mas que mora em Londres, acho que ela agora tem também a nacionalidade britânica. Inclusive, esse livro ela escreveu primeiro em inglês e foi lançado primeiro em inglês. É um catatau. Ela é conhecida por aquele livro, a invenção da natureza, sobre o Alexander von Humboldt, e que eu não li, então não sei. É um livro que tem umas, tem pessoas que o criticam, né? Acho que estudiadores têm algumas críticas com relação àquele livro, não sei, não li, então não faço ideia. Eu sei que ela deve ter uma pegada mais para o público em geral, né? Talvez haja aí alguns reducionismos, sei lá. E eu mostrei para vocês aquele livro da Relicário que comprei recentemente. E eu acho que essa é uma leitura complementar, essa é uma, talvez uma visão mais, das figuras mais tradicionais do romantismo alemão. Aqui ela está falando do romantismo alemão, tá? E já o livro da Relicário vem trazer as pensadoras do romantismo alemão, que talvez não sejam tão estudadas. Então é uma leitura complementar, imagino que isso aqui seja também uma leitura que vai traçar o contexto e algumas biografias dessas figuras. E é isso. Mais dois livros da minha estante aqui que eu selecionei para doação. Eu me apegava a esses livros como os demais que eu mostrei nesse vídeo, porque os li nessas edições e aí, né, me apeguei a essas edições. Mas eu quero dar uma arrumada na minha estante, só ficar com as edições que fazem sentido. E esses são livros que eu compraria em edições melhores, porque, de certo, os relerei, mas não nessas edições, são desagradáveis de ler. Então, por esse motivo, e porque é fácil achar esses livros na biblioteca, em formato eletrônico, outras edições melhores de ler, enfim. Então, vou me desfazer das que eu tenho. Esse é Os Inocentes, do Herman Bró. Esse é o autor de A Morte de Virgílio e Os Sonâmbulos. Acho que ele é mais conhecido por esses livros, né? De certo, esse foi traduzido também, mas eu não olhei. Se tivesse ido, eu coloco a capa aqui. E Malina, da Inha Borch-Bachmann. Esse foi traduzido na década de 90 no Brasil. Editora Cipione. Não me lembro do nome da tradutora. Vou colocar aí tudo, informação no box de descrição do vídeo. Eu gosto dessas edições, mas como essa tá velhinha, não sei. Vou me desfazer, já me desistiu. Então, é, mais dois livros aí pra doação. Atualização de leitura aqui. Terminei esse Filho de Escritor sobre o círculo de pessoas, de conhecidos dos filhos mais velhos do Thomas Mann, Eric Klaus. Eu gosto dessa foto da capa aqui, talvez não fique tão nítido nesse vídeo. Acho tão etérea a expressão deles. Eu acho que eles estavam viajando total aqui, quando essa foto foi tirada. Enfim, voltando. Nada mudou na opinião que eu já expressei sobre esse livro. Se você passa por cima da forma como ele é escrito, com certos clichês, muitos pontos de exclamação e reticências. Uma coisa, uma mistura assim de Ilha de Canas com novela mexicana. Se você ultrapassa esse estilo de escrita, passa por cima disso. É uma leitura gostosa, informativa, introdutória. Essas pessoas que formavam o círculo de Klaus e Eric, que são duas figuras que eu acho muito interessantes do século XX. É, eu acho que faz um panorama bem interessante e é uma leitura que flui, que eu queria continuar a ler, apesar desses clichês aí da escrita. E as figuras abordadas são figuras com uma vida bem atribulada, né? Então, tem muita fofoca, muitos fatos aí a serem relatados. Então, realmente é um material aí bastante interessante pra quem gosta desse tema. Eu vou mostrar, tem umas fotos no livro, eu vou mostrar de perto aqui. Primeiro, a foto da capa, que eu acho que fica mais nítido aqui. A expressão dos dois. O que eles estavam pensando no nome dessa foto? Misterioso, né? Eu adoro essa foto. Tá, e agora são as fotos das pessoas abordadas, né? O Frank Wedekind, escritor famoso aí, a esposa dele, que era uma atriz. Aqui, foto famosa do Klaus e da Erika. Aqui, a Tilly com a Pamela Wedekind. Aqui a Pamela e a Erika. Erika era apaixonada pela Pamela. A Pamela teve uma vida aí muito loucaça, né? Aqui os três, Erika, Klaus e a Pamela. Essa foto eu adoro da Erika. Em português, Erika, né gente? Essa é a Tereza Giza. Tereza Giza foi uma atriz, assim, fenomenal. Tem registros dela no YouTube, inclusive, filmes, né? E ela também foi... Elas foram namoradas, Erika e a Tilly. Essa foto é uma minha famosaça. Gente, essa é a Anne-Marie Schwarzenbach. Também era apaixonada pela Erika. Esse é o Klaus, cara. Esse é a Mopsa Sternheim. Aqui, a Anne-Marie. Tem a Erika, Klaus. Bom, eu acho que essas fotos não estão tão interessantes. Eu sei, não sei. Eu adoro foto. Esse é o Klaus. Adoro essa foto dele, cara. A Anne-Marie. E aqui é o Gustav Gründjens. Que foi retratado pelo Klaus naquele livro Mephisto, né? Olha a figura. Também tem registro dele no YouTube. Bom, é isso. Eu esqueci de mencionar, mas o autor, o Arne Strohmeyer, a tese de doutorado dele foi sobre Klaus Mann. Ele tem outros livros sobre Klaus e Erika. Inclusive, uma biografia recente dos dois juntos, né? Da Erika e do Klaus. Específica dessa vez sobre os dois, não só sobre o círculo de conhecidos, né? E ele tem outras biografias e faz programas, roteiros de programas de rádio. Eu tenho até um livro dele de biografias coletivas de escritoras viajantes. Então, é um escritor bastante conhecido aí. E ainda tô lendo o Dildo Obscuro. Eu vou começar a quarta parte. E aqui, gente, a partir da terceira parte, a figura da Sue começa a ganhar uma força, uma relevância. Ela começa a se tornar, pra mim, uma das personagens inesquecíveis de Thomas Hardy. Quem é Jude comparado com o Sue? Jude é realmente o obscuro comparado com a Sue nesse livro aqui. É isso que eu falo. Mas eu vou continuar a leitura dele, talvez no próximo vlog. Não sei se esse vlog aqui tá muito comprido. Porque eu tô fazendo essa leitura mais lentamente. De manhã, assim, quando a bebê já tá tranquila brincando, eu pego um ou dois capítulos. E é isso. E comecei aqui um projeto que a gente começou a quaresma agora, né? E o meu projeto de ler escrituras medievais durante a quaresma. E eu comecei a ler a Juliana de Norwich, Revelações do Amor Divino. Livro curtinho. E é, esse é o meu projeto. Tem alguns outros livros aí. Não sei se conseguirei ler todos durante a quaresma, mas decidi começar por esse. E haverá uma tradução desse livro aqui no Brasil também. E eu tô pensando em começar, e se ainda não comecei, uma biografia que saiu esse ano. Da Catherine Mansfield. Escrita pela Claire Harman. Claire Harman também conhecida por outras biografias. Como, por exemplo, da Charlotte Brontë. Todos os tipos de vidas. Catherine Mansfield e a arte de arriscar tudo. É isso? É. E eu tô pensando em ler esse ano mais Catherine, porque fez 100 anos, né? Que ela morreu esse ano. Então, achei interessante. E essa biografia também me atraiu. Não só porque eu amo a Catherine, mas porque eu gostei dessa capa. E eu sou bem facinha, né? Quando a capa é bonita, eu já fico assim, interessada no livro. Bom, é isso. Essas são as minhas atualizações de leitura e de olheiras. Gente, que coisa. Vida com bebê não é fácil. Leitura com bebê é difícil também. Mas é isso. E eu encontro vocês aí no próximo vlog. Se eu ver. Tchau.